Vejo o homem na cruz pendurado Vejo a terra coberta de trevas E o inverno em tormentos e ilus E os demônios perdendo a guerra Com a chegada do homem da cruz Jesus Cristo, ele é o mais valente Arrebentou a prisão, rasgou do templo o pé Venceu na cruz o pecado E com suas feridas, sua igreja querida Deu certeza no céu Vejo Cristo tomando as chaves E o paraíso mudou de lugar Vejo Jesus voltando nas nuvens Pra sua noiva querida buscar Vejo a igreja entrando na glória E sendo entregue ao Pai E vejo salvos sendo coroados E adeus trevas para nunca mais Vejo a igreja entrando na glória E sendo entregue ao Pai E vejo salvos sendo coroados E adeus trevas para nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais O que é isso?